Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago para comemorar o nosso ano novo, um frango recheado com farofa, assado no forno com umas batatinhas, também alas assadas. Eu espero que vocês gostem desta receitinha, se inscrevam em nosso canal, deem o vosso like e é isso. Beijinhos e abraços e um bom ano 2019 que se aproxima. Para fazermos o nosso frango recheado com farofa, nós vamos precisar de um frango inteiro, duas cenouras raladas, dois limões, um raminho de salsa, Meia xícara de azeitona picada Duas cebolas picadas 300 gramas de bacon em tirinhas Coloral 250 gramas de farinha de mandioca Óleo Sal a gosto Pimenta branca a gosto Fio para atarmos o nosso frango Papel alumínio Papel alumínio para taparmos Para começar, vamos temperar o nosso frango com limão Sal 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 Coloral Apropos Depois de temperado, vamos deixar no figurífico e vamos fazer a nossa farofa em um tacho coloco o bacon e deixo fritar em seguida coloco a cebola e deixo fritar mais um pouco acrescento a cenoura a azeitona a salsa picada e deixo refogar mais um pouquinho acrescento a farinha envolva bem até que fique dourada a nossa mandioca já está douradinha vamos retirar do fogão vamos deixar arrefecer e a seguida vamos rechear o nosso frango para acompanhar o nosso frango temos uma batata que descascamos e cortamos em gomos vocês podem cortar em gomos ou em quadrados ou em metades conforme vocês preferirem vou temperar com um pouco de sal coloral pimenta branca e vou envolver e vou reservar para colocarmos depois para assar no forno depois da nossa farofa arrefecida já está completamente fria vamos rechear o nosso frango que esteve no frigorífico a ganhar sabor com a ajuda de uma colher vamos então rechear o nosso frango eu não retirei esta espel para que o nosso frango não seque tanto e seja depois mais fácil de rechearmos eu fiz bastante farofa vocês podem depois comer acompanhar com o frango a restante farofa eu adoro farofa eu e a minha a minha família então aproveitamos e fizemos um pouco mais do que era suposto vocês podem reduzir a receita da farofa se vocês quiserem o nosso frango já está recheado podem ver um bom uma boa farofa o que vocês agora vão fazer é atar eu já reservei aqui um fio para atar o nosso frango vou atar aqui as pernas e prontinho e as nossas eu vou tinha o nosso frango e agora vou colocar as nossas batatinhas já 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 tenho água na boca com este franguinho ora muito bonito vou colocar aqui um pouquinho de óleo e vamos colocar uma prata para assar o nosso frango e vamos levar no forno depois do tempo passar retiramos a prata e vamos colocar um pouco de margarina para que ele fique dourado ou margarina ou manteiga né deixa um pouquinho aqui ela depois vai dourar aqui o nosso frango ele vai ficar mais douradinho e vamos pôr na parte de cima para que ele fique douradinho então este é um dos segredos para que ele fique bem dourado agora ainda está um pouquinho branquinho agora com a manteiga e vamos levar novamente ao forno durante 30 minutos ou até que ele esteja assado por completo pronto o nosso frango olha só como ele ficou bem douradinho bem tostadinho que as nossas batatas também que delícia está bem tostadinho olha aquele segredo que eu falei da nossa pele ficar bem tostadinha que tem a ver muito com a manteiga que eu coloquei então é isso eu espero que vocês gostem da nossa receitinha e curtam aí o final do ano com mais uma receita neste caso um frango assado no forno recheado com a farofa e com as nossas batatinhas então é isso beijinhos abraços e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Olha que nossa! Olha só como ficou o nosso franguinho bem suculento olha só não está seco está bem nossa o nosso recheio ficou maravilhoso espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha e até uma próxima oportunidade meus amigos agora é só deliciarmos com aqui o nosso franguinho eu vou cortar aqui vou deixar aqui de parte aqui o nosso franguinho vou cortar aqui ao meio um belo almoço belo almoço de tarde nossa olha esse recheio maravilhoso vocês podem acompanhar com mais farofa eu tenho eu inclusive eu acrescentei bastante farofa e tenho ali para comer acompanhado com este maravilhoso frango então é isso espero que vocês tenham gostado aí da nossa receitinha e até o nosso próximo programa beijinhos e um final de 2018 maravilhoso e um começo de 2019 cheio de conquistas e tudo bom meus amigos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá